Drão O amor da gente é como um grão Uma semente de ilusão Tem que morrer pra germinar Plantar em algum lugar Ressuscitar no chão Nossa semeadura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Dura caminhada Pela noite escura Drão Não pense na separação Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estede-se infinito Imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer É nossa caminhadura Cama de tatame Pela vida fora Pela vida fora Drão Os meninos são todos são Os pecados são todos meus Deus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há De haver mais compaixão Drão Quem poderá fazer Aquele amor morrer Esse amor é como um grão Morre e nasce trigo Vive e morre pão Drão Um drão Um drão